Você quer evoluir de verdade ou você quer ficar ainda preso a velhos conceitos? Porque se a gente ficar preso a velhos conceitos, de repente a gente corre um sério risco de só substituírem o ídolo. Agora, se você quiser evoluir de verdade, você vai começar a pensar de verdade fora da caixinha. Você vai ter um entendimento maior de tudo que é apresentado a você para que você possa fazer a sua escolha livremente, não baseado em crenças que sempre nos impuseram, que colocaram na gente, através principalmente do temor. Então, se você quer crescer, você precisa fazer suas escolhas livremente. Você precisa se abrir a ouvir coisas novas, a sair das informações que sempre foram transmitidas. Se você não se permitir isso e continuar fanatizado ao que for, você não vai conseguir crescer. Você vai passar o período de transição, seus poderes vão ser reativados, alguns, e você vai trabalhar para as forças opostas. Isso é sério, é preciso que você tenha consciência disso. E isso é trabalho nosso, interno. Ninguém vem nos salvar, somos nós mesmos.